O PTB voltou a fazer história, uma história de sonhos, de lutas, de coragem e de verdade. Este é o nosso caminho. Lideranças regionais. Geraldo Chione Andradina, Luiz Fernando Arasatuba, Marcão Buritama, Norival Marques Cedral, Bebeto Cosmorama, Rubens Francisco Elisário. PTB, a história que todo partido gostaria de ter. PTB, a história que todo partido gostaria de ter.